Vocês estão trazendo muita alegria para mim, saber que eu tenho um fã, um irmão que são nossos fãs de verdade, a Luísa, as coisas dessas. E eu disse, vamos ver aqui para ver o cantão, indo mais, indo mais, então tá, vamos cantar então, é o meu ministério do Céu de Novo, que é o Recapulidade, vamos lá. O Céu de Novo O meu tempo de infância, quando eu era ainda criança, e aí vou a mão de subir. Faço o tempo que passar, desconcentrar, me lembrar, nunca mais esquecer. O Céu de Novo 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 Gravando. Eu tô pegando um só? Não, mas é que eu tenho que mirar num bem primeiro, todo mundo no outro. Deu de uma vez, não dá. Você tá muito perto. Tá? Tá. É, graças a Deus, nós estamos aqui na cozinha da minha casa, um lugar improvisado. Nós estamos alegres que estamos aqui ao lado dos nossos filhos. Nós estamos visitados. Amanhã vamos estar no programa de casa, né? Nós, às dez da manhã, colocamos o poder da oração, se comunicando com o nosso povo, aqui da nossa cidade, com os vizinhos. É, eu vou cantar mais lindo, porque quem fala no pastoralismo, eu falo mesmo do viola, né? Isso porque, no ano de 74, a primeira viola que entrou na nossa igreja... Só tá pegando e eles lá. E até hoje, graças a Deus, esses filhos têm descontado e nós, daqui atrás, não parecem... Eu tô lembrando que um rindo que eu gravei no viola dos braços, no coração... Que a viola dos cantos tá lembrada, é fino, é mais ou menos... Mas... Violeta entra de fim, e veio lá do peitão, Chegando aqui na cidade, conquistou meu coração, a natureza que deu, criou com a sua mão... Com ela eu louvo a senhora, o rei de toda a nação. Cada guardinha eu faço, em todas uma canção. Ela acompanhava a vida, o compasso do coração. Recoçada no meu peito, meu braço na minha mão. Eu louvo a Jesus Cristo, quem me deu a salvação. O som da minha viola, prendia sua atenção. Porque ela foi mentira, com azeite da unção. É a rede de retiração, o mundo da perdição. Me leva ao pé de Cristo, para ganhar a salvação. Deus me deu sabedoria, falo com satisfação. Tô doidozinho, o que eu canto, é minha composição. Para escrever essa mensagem, Deus me deu a salvação. Viajo o Brasil inteiro, essa é minha missão. Eu conheci um pastor José Lino, em Minas Gerais, na cidade de Pozo Alegre, ali, Cataguá. E muito amigo meu, por sinal, mas ele ficou distante de mim, eu distante dele, cada um do seu lado. E um dia, conversando com o pastor da nossa igreja, ele falando do pastor José Lino, ele falou, mas eu conheço, sabe, o pastor José Lino? Conheço, conheço, tenho telefone dele. Não, mas então eu vou ligar para lá. Irmão, ele não é que eu ligo para lá. Ele não era o pastor José Lino que eu conheci, mas era outro pastor José Lino. Eu creio que foi uma convidência de Deus. Liguei, quem está falando do pastor José Lino? Ele falou, meu irmão, que saudade, tal, tal, vamos conversar com ele. E ele me disse, não, mas o senhor está enganado. Mas o senhor não é o pastor José Lino? Que era outro José Lino. Olha, mas que maravilha, né? Como Deus trabalha. Vai ter mais um? Hã? Vai ter mais um? Aonde? Deu, a pastorela José Lino também? É esse mesmo. Ah, esse mesmo. O pastor dele. O pastor dele, que é o José Lino, que eu confundi com o outro José Lino. Até eu tive que me comunicar com ele, ele estava reformando a igreja, né? Mas quando tiver condições de não trazer o demônio aqui, que é, dá qualquer vez, 10 mil reais, sem nada a gente fazer o trabalho. Né? E é brincadeira, nós viajamos o Brasil todo, não cobramos nada de ninguém. Mas Deus não tem me deixado faltar nada. O povo me ajuda com a possibilidade de cada igreja fazer um trabalho por amor, por fé. Isso já há 38 anos, fazendo esse trabalho, viajando todo esse Brasil. Estamos agora com 28 lançamentos, saindo daqui mais um dia 20, 28 lançamentos novos. Tudo para a glória de Deus. Fazemos tudo isso com amor e com muito carinho. Mas a maior alegria para mim é quando eu recebo uma visita dos irmãos que são fãs da gente. Leve o meu abraço lá para a pós-picalda e tenha os pastores lá, que eles prepararem para unirem algumas igrejas lá. Tem várias obras lá, várias igrejas. Reúne aí o povo maravilhoso aí. Cada um ajuda um pouco. E o pastor Arindo vai ser beneficiado, ajudado. E não vai te ajudar para ninguém. Nós fazemos a honra de Deus, né? Novaso e o nome do Senhor. Nós estamos com uma outra canção já preparada para o estado do Paraná. Ali, o Marama, Toledo, a Santéu, a cidade ali e outras, e outras cidades. Mas acabamos de chegar agora, não há muito tempo, de Santa Catarina, onde nós tivemos um grande trabalho lá na igreja. Dia 2, velho. Amigos de Jesus. Dia 2. É, então. Dia 2 e 3 chegou. Em fevereiro já marcaram o meu retorno lá, que querem eu de novo lá, outras igrejas, outros pastores. Não, mas vai querer me trazer ele aqui. Eu digo, olha, combine vocês aí, quando é que vocês querem, como é que vocês vão fazer. Estamos combinando lá, dia 7 de fevereiro, eu vou iniciar outra campanha lá, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar muito a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou cantar mais ruído, para que os irmãos lerem uma lembrança nova. É um hino que eu canto muito na igreja, e o povo chega a ficar de pé, para louvar a Deus com mais intensidade. Alguns salgam de alegria, alguns sofrer, outros choram. Quando eu canto, eu me engano. Desse jeito não vai dar. É um hino que eu canto muito na igreja, tem gente que engana a gente, e você sabe que é o respeito, pra dizer que é cristão. Lá em greve, o tempo é o jovem, mas lá fora ele se envolve, é no meio da louvidão. É no meio da sentença, ele pula, ele dança, lá no meio do salão. Mas com Deus é diferente, pois esse que fure e cresce, lá no céu não tem pra não. Ele engana muita gente, e também que digam nada, existe a situação. Quando é curto de indocrina, enquanto o pastor ensina, ele não traz atenção. Só que o pastor sabe tudo, eu tenho bastante suco, não preciso de ilusão. Ele está sempre aderda, quando a igreja se oferta, ele fecha a rua, não confunda. Desse jeito não vai dar, e desse jeito não dá não. Quando é por uma diva ensina, que a gente que não tem doutrina, lá no céu não entra não. E aí é um mensal de maravilhosa. Tu queres cochilão? Hã? Queres cochilão? Queres cochilão? Isso é gozado, vai ter papo que endorme de mim. Tem crente que vai na igreja, mas não gosta de oração. Quem está sempre distraído nunca vive em comunhão. Não gosta de estar unidos junto com o seu irmão. Escondido no clipe inteiro até a filha cair da mão. Esses me tem congesiro, vamos um crente cochilão. Vamos voltar? Pode começar. É um crente cochilão, né? Minha esposa está pedindo aí. Vamos ver se a gente consegue cantar ele. Quase não é muito cantado. Tem outro sino muito lindo ali. Dificilmente você consegue trazer tudo assim com perfeição. Mas nós vamos fazer o máximo possível, né? É uma mensagem muito bonita. Preste atenção. Dificilmente você consegue trazer tudo assim com perfeição. Dificilmente você consegue trazer tudo assim com perfeição. Dificilmente você consegue traçar tudo assim. Dificilmente você consegue trazer tudo assim com perfeição. Mas aquele não consegue refutar a ligação Antes de iniciar um curto e tão fofo da joelhação Antes de iniciar um curto e tão fofo da joelhação Mas aquele não consegue refutar a ligação Mas aquele não consegue refutar a ligação E ele não consegue refutar a ligação Esse bebê conhecido como um grande cochilão Sai na igreja e não consegue refutar a ligação Não consegue refutar a ligação Não consegue refutar a ligação Ah, bem, tem dó, né? Eu tenho dó, eu e. Agora fica aqui mesmo. Pode ir, pastor. Vai. Pode ir, pastor.